Música Vocês vieram mesmo? Na sombra Pô, Edna, tu tem que ficar aqui, você tadinha, Edna Bom, gente, é o seguinte, ó Primeiro, né, todos já sabem, o presidente vem amanhã Pela manhã vem da base direto para cá Aqui nós vamos conversar amanhã de manhã sobre vários assuntos Relativos, né, à formatação do futuro governo Deverá ter continuidade à discussão sobre a estrutura ministerial Com as definições acontecendo, eu espero, a partir de amanhã já Ele, à tarde, irá no Tribunal Superior Eleitoral, visitar a ministra Rosa Weber Depois vai no Tribunal Superior do Trabalho e, por fim, no Superior Tribunal Militar Na quarta-feira ele vai estar conosco aqui de manhã À tarde ele deverá receber, durante o dia, perdão, deverá receber parlamentares e representantes dos embaixadores Aqui de Brasília E hoje nós tivemos um dia muito produtivo aqui, né, os grupos de trabalho atuaram na área de previdência, atuaram na área da agricultura, do agronegócio, do meio ambiente, né E nós estamos aprofundando, né, os debates internos em cima da área de saúde e também da área de educação Que são pontos prioritários para a gente trabalhar nas próximas duas semanas De acordo com o comando que nós recebemos do presidente Então, dentro das próximas, esta e a próxima semana, são áreas onde a gente vai avançar Tanto na área de saúde, quanto na área de educação E nós vamos, na medida do possível, fazendo este ajuste entre nós De, pelo menos, duas ou três vezes por semana A gente vem e reporta a vocês as coisas que estão acontecendo Para melhorar o fluxo de informações aqui do governo de transição Eu pedi paciência para vocês na semana passada Porque nós estamos colocando de pé toda a estrutura Que nós ainda não concluímos, porque a burocracia é muito grande A gente já está tendo uma amostra do que a gente tem que mudar no Brasil Porque aqui, para que vocês tenham uma ideia, vai a publicação no diário oficial Depois tem uma aposta que tem que ser por documento físico Depois tem que registrar esse documento Depois tem que vir para treinar a pessoa Para poder ter acesso ao e-governo, para poder ter as informações Então, só para que vocês vejam Se é na transição, tem um período curto É tão complicado Imagina como é os procedimentos dentro dos ministérios A comunicação, o atendimento das atividades-meios Então, nós temos um estudo aqui Onde nós pretendemos concentrar todo o estudo Não serão apenas as estruturas Será o fluxo das informações O governo tem que ser um governo digital 100% Essa é uma meta que nós vamos perseguir Porque isso vai diretamente ao encontro De reduzir o custo e o tempo que o cidadão enfrenta Na atividade meio do governo federal E poder, na ponta, na atividade fim Poder prestar melhores serviços para os brasileiros e as brasileiras Toda a equipe está muito otimista Todo mundo trabalhando com muito vigor E nós vamos, assim que o presidente Bolsonaro Receber o conjunto de estudos que nós preparamos A gente começa a dividir com vocês e com a sociedade brasileira Mas vai, se Deus quiser, dia 1º de janeiro Nascer um novo Brasil Número de ministros, ministérios, está definido um número? Esta definição ainda depende do presidente O presidente vai vir amanhã Essa conversa vai ser retomada E eu espero que, talvez, quarta-feira A gente já possa, pelo menos, falar sobre o desenho definitivo Mas essa é uma escolha do presidente Que, às vezes, por questões de ajustes Às vezes, por sistemas Quer dizer, tem ministérios que nós queremos fundir Que, daqui a pouco, eles ficam com um número muito grande De secretarias E fica muito complexo de poder Obter o resultado que a gente quer O que está claro para todos nós É que o governo precisa encolher O governo precisa dar passo para trás Para que os brasileiros possam dar passos à frente O governo vai receber uma situação muito grave Em relação aos estados Eles já vêm reportando a equilíbrio de transição Muitos são os estados pegando mais problemas ainda nas contas Muitos já dizem que vão pedir mais socorro Além da equilíbrio de transição que já foi feita E eu queria saber como é que estão esses estudos Essa expectativa para enfrentar esse problema O que tem que ficar claro É que o Brasil, na verdade Precisa, primeiro, obter o equilíbrio fiscal O governo federal Isso é fundamental Isso é a lição que o doutor Paulo Guedes Vive repetindo para a gente E no que ele está correto O Brasil precisa desamarrar a sua economia Para o Brasil voltar a crescer Porque aí se geram recursos novos Através dos impostos Isso vai atender tanto o governo federal Para poder prestar melhores serviços para as pessoas Saúde, educação, segurança Que são as prioridades máximas do governo Para esse primeiro ano E do outro lado vai atender os estados também Porque na medida em que você tem uma ativação da economia Que o empreendedor, o investidor saiba Que esse governo tem segurança jurídica Previsibilidade e um governo confiável E na verdade nós estamos trazendo Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro Trazendo de volta essa confiança Para os investidores brasileiros E para os investidores internacionais A gente acredita que vai haver uma grande ativação da economia E os estados já serão beneficiados no primeiro ano Agora, nós vamos ter que com muito equilíbrio E muita cautela Tratar desse assunto Porque nós primeiro temos que encontrar Com a equipe do professor Paulo Guedes O equilíbrio fiscal A retomada da atividade econômica Uma vez estando as contas do governo federal em equilíbrio A gente poder então, aí sim Olhar com ainda mais atenção aos estados Ministro, os senhores vão precisar do congresso Não precisa muito O ministro Paulo Guedes falou que vai ter que fazer Dar uma prensa no congresso O senhor que é parlamentar Está correto isso? Isso é um jeito de dialogar? Olha, sabe o que acontece? Às vezes É que nem diz o capitão, né? Às vezes tem que dar uma canelada Mas na verdade Não Nós vamos tratar o contrário Toda a equipe está sendo preparada Para que os parlamentares Em dezembro de 2019 Deputados e senadores Digo o seguinte Nunca fui tão respeitado Nunca fui tão valorizado Como no governo de Jair Bolsonaro Esse é o esforço Que nós estamos fazendo Ainda hoje Junto com O futuro ministro Da Secretaria-Geral de Governo Da Secretaria-Geral da Presidência da República Fomos à casa do presidente Da Câmara dos Deputados Conversamos sobre o cenário atual Conversamos sobre o cenário futuro E apresentamos a ele A condição de poder Vamos dizer assim Avaliar Como é que nós pretendemos trabalhar Com a Câmara dos Deputados E... O futuro ministro Como? Bom, quem vai anunciar isto É o presidente Jair Bolsonaro Eu torço para que isso aconteça Porque ele é um parceiro De todas as horas Bom, aí amanhã Vocês vão ter que perguntar Para o presidente Porque eu não estava lá com ele Eu hoje fui à casa Acompanhado do Gustavo Bebiano Do... Conversar com o presidente da Câmara Não, é um desejo De ver alguém Que foi tão importante na campanha Que tem todas as condições Participar Mas claro que Eu sempre fui um cara super disciplinado E quem define isso é o presidente Essa pasta é extinta Isso não vai aumentar ainda Como? Como? Qual pasta extinta? A da Secretaria Geral Secretaria Geral Da Presidência da República? No Ministério Ela vai ter estado Não, ela... Nunca nós reportamos Que ela ia ser extinta Não Até porque existem Três estruturas No Planalto Quatro Com o Jessy Então tem a Secretaria Geral De Governo A Casa Civil E a Secretaria Geral Da Presidência da República Sim Não, não, não Tem as três Estão lá Só ir lá ver Como? Não é a Secretaria Geral De Governo Não, vamos de novo Tem a Secretaria de Governo Tem a Casa Civil E a Secretaria Geral Da Presidência da República Estou correto agora? Sim Viu? Sou bom aluno Aprendo rápido Então esta Ficarão apenas duas estruturas A Secretaria Geral Da Presidência da República E a Casa Civil A Secretaria Geral De Governo Não vai existir Vai continuar Claro Três Quatro Que virão três Matemática Eu sou bom Vai para a Casa Civil Exatamente Nós estamos conversando Recebendo contribuições O que o deputado Pau do Arnei Avelino Trouxe junto com dois Renomados técnicos Da Câmara dos Deputados São alternativas Infra-constitucionais Ou seja Que não dependem Da Constituição De maioria De 308 Não depende De emenda A Constituição Então elas serão Estão sendo condensadas Serão apresentadas amanhã Ao futuro presidente Jair Bolsonaro Para que a gente Dê um destino Se elas vão ser Trabalhadas agora Ou se elas vão ficar Para o ano que vem A tendência É que fiquem Para o ano que vem A princípio não Como mudou o discurso O presidente Dizendo que pretende Aprovar alguma coisa Esse ano O senhor dizendo Que fica aprovadamente No ano que vem Quer dizer que o governo Vai desistir De tentar aprovar Esse ano Bom, eu sempre disse A ti, Thalita E a todos os teus colegas Que o governo De Jair Bolsonaro Começa no dia 1º De janeiro de 2019 Lembra disso? Ainda lá na Barra Pois é Isso é Vamos dizer assim O pensamento Que tem o governo Nós temos que respeitar O governo que aí está Existe uma realidade Onde nós temos No Senado Federal 44 senadores derrotados Nós temos Na Câmara dos Deputados Quase 250 deputados Que não obtiveram a reeleição Esse é um cenário complexo Então a gente tem que ter A humildade De entender esse momento A gente sabe Que a sociedade Espera do governo Jair Bolsonaro Uma proposta Que seja Duradoura Que respeite as pessoas E que seja feita Com calma E com vagar Então é isso Então eu estou aqui Transmitindo para vocês Aquilo que pensa Hoje O grupo Que está fazendo A transição Mas isso não quer dizer Que a gente não Apresente ao presidente Não mostre as alternativas A decisão É dele Agora Nós temos Aconselhado Que é o papel Que a gente Tem que fazer Aconselhado O cenário político É tal Nossa sugestão É que percorra Esse caminho Isso é discutido Da mesma maneira É discutido Com o professor Paulo Guedes A mesma coisa Todo mundo tem Consciência De que seria Ótimo Conseguir Um pequeno avanço Que fosse Agora a gente Tem que ter clareza De qual o cenário Que existe E tem que ter humildade De saber o que pode E o que não pode fazer O senhor ouviu Os parlamentares É que dá para aprovar Alguma posição Qual é a leitura do senhor Que o senhor vai levar Para o presidente O que eu ouvi Da auscuta feita A dezenas De parlamentares É de que o cenário Não é favorável Para qualquer tipo De questão Relativa A previdência No cenário E no modelo Que está lá De uma emenda constitucional Isso todos vocês Também sabem Porque vocês vão No cafezinho Conversam com os parlamentares E você sabe Qual é o cenário Como? Bom As infra constitucionais Elas vão ser apresentadas Ao presidente E vai ser O presidente vai pesar Porque tem cenário Não Vocês me perguntaram Ela me perguntou Tem alguma coisa Que pode ser feita Esse ano Eu disse A tendência Que não seja feita Seja feita o ano que vem Agora Volto a dizer Eu sou Um assessor Do presidente Quem define É o presidente Eu estou aqui Dividindo com vocês Qual é a opinião Da equipe Como é a questão Do frete rodoviário Não Não chegamos lá Gente Não chegamos lá Ainda Nós acompanhamos ao vivo Do Centro Cultural Banco do Brasil Em Brasília Entrevista do ministro Extraordinário Para a transição De governo Onyx Lorenzoni O ministro Anunciou Que o presidente Eleito Jair Bolsonaro Estará em Brasília Amanhã e quarta-feira Para mais uma rodada De reuniões Amanhã vai tratar Da estrutura ministerial E visitar Tribunais superiores E na quarta-feira Receberá parlamentares E representantes De embaixadores Nós ficamos por aqui Mais informações Ao longo da nossa programação Continue com a gente Na NBR E a TV Do Governo Federal A NBR Obrigado Obrigado.